Todas as entrevistas eu falo, eu nunca estou 100%, trabalho sempre para dar o meu melhor. Estou com o bolso de gelo aqui porque no jogo contra o Volta Redonda eu macho que eu estou no zero. Não fui no jogo de ida, fiz de tudo para me recuperar. Hoje vim aqui, felizmente, na minha jogada, virei o pé mais uma vez no mesmo lugar. E como eu sempre falo, todos os dias eu me dedico o máximo para dar o meu melhor. Sei que ainda tenho muito para fazer, muito para entregar. E é o que eu faço, amanhã tem férias, amanhã eu vou me dedicar, como sempre fiz na minha vida, 100% para domingo poder estar dando o meu máximo. Mas essa virada de pé, preocupa ou nada demais? Não, eu virei, porque eu estava inflamado, eu estou no zero, virei o pé na hora, dói demais porque eu fui no mesmo lugar. Mas não me preocupa não, vamos juntos e é isso. Uau! 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 Uau!